Música 3 FM 7 horas e 33 minutos Essa daqui é do ano de 2007 Grande sucesso do Belo Antes de dizer adeus Farol das Estrelas Bom demais, né? O tempo passou Mas essa música ficou Trim Redo 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 Abraço pra todo mundo Tamo junto ao vivo e a cores aqui na 3 FM Eu quero lembrar que nós estamos hoje Aqui no dia 11 de dezembro de 2019 E eu quero deixar um recado Aqui pra todo mundo que Acessar esse vídeo Que dê aquela curtida Faça a inscrição no canal Que de vez em quando eu posto algumas coisas legais aqui E que nós vamos fazer Grandes promoções As promoções estão todas no site da rádio da 3 FM 3FM.com.br E quero que você nos acompanhe também Através do nosso Aplicativo Você pode ouvir a programação da rádio No aplicativo rádio 3 FM Que você baixa aí no seu Google Play Ou na Apple Store Tá bom? E através do site você fica sabendo das promoções do Estação Verão Show da Praia Grande Que esse fim de ano de 2019 Comecinho de 2020 Vai bombar Os maiores shows Todos com promoção exclusiva Da 3 FM 105,5 Pra quem não é do litoral de São Paulo Pra quem não é do estado de São Paulo Nós somos uma rádio aqui da cidade de Santos E transmitimos pra todo o litoral de norte a sul Na frequência 105,5 E você pode acompanhar também a programação Através do aplicativo Como eu acabei de falar Rádio 3 FM Tá bom? Ó Os shows do Estação Verão Começam no dia 27 de dezembro Com Matheus Icauan e o MC Kevinho E aí vamos ter shows Da Nayara Azevedo Fernando Sorocaba Henrique Juliano Chemical Surf Roupa Nova Para Lamas do Sucesso Tiaguinho Bel Marques Alexandre Pires Cat Dealers Vintage Culture Gustavo Mioto Bruno Imarone Wesley Safadão Atitude 67 com Luan Santana Vai ter Zé Neto e Cristiano E também Nando Reis e Seu Jorge Pra saber a data de cada um desses shows Já sabe Sintoniza a rádio Ou baixa o nosso aplicativo Ou siga-nos através do Instagram Rádio 3 FM Ou através do meu Instagram Flávio Henrique Insta Tá bom? No meu Facebook também Flávio Henrique Locutor Joga lá Ou a página que eu tenho Flávio Henrique No Face Todos os lugares Tem informação Pra você curtir aqui O super verão De 2019 e 2020 Junto com a gente Aqui na Tri FM Tá legal? Beijo grande pra todo mundo E até o próximo vídeo Logo logo Eu posto mais alguma coisa legal Aqui pra você acompanhar Os bastidores Da Tri FM Beijo grande Valeu É nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau